Em Ruanda, a mudança climática tem causado muitos contratempos para os fazendeiros locais. A chuva não cai mais quando deveria e as práticas agrícolas tradicionais não são mais suficientes. Se nada for feito, os prejuízos para o setor agrícola do país podem chegar a 300 milhões de dólares por ano até o fim de 2030. O governo de Ruanda e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, se uniram para minimizar essas perdas. Agora, cooperativas de fazendeiros estão sendo equipadas com instalações modernas onde as colheitas são secas e armazenadas, independentemente do clima. Essas novas instalações também são centros de negócios, onde os fazendeiros locais recebem treinamento e são direcionados para o mercado. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.